Isso aí, paramos aqui. Se você não viu, clica no card aqui e acompanha a série. Eu não sou ninguém, eu sou um fantasma. Peter, o que está acontecendo? A militação de caravão está em perto de Alexievskaya. Um colapso do túnel. Você tem que usar o serviço do túnel para passar a Alexievskaya. Ah, porra. Eu odeio esse túnel. Tudo bem, Peter, abrem a porta. Não tem problema estar aqui para sempre. Por que? O que está acontecendo com esse túnel? Bem, é um túnel normal. Não é bem fechado, talvez. Eu acabei de conversar com esse ano passado e, bem... Eu apenas não gosto ainda. Isso é tudo. Eu deveria estar lá, mas... Eu acho que vamos fazer lá, ok? O outro lado deve estar lá porque... Ah, eu tenho 30 balas, velho. Não tem sentido. Eles? Quem é eles? Você pode ouvir eles? Quem você quer dizer eles? O que você está falando? O que está acontecendo? Boris? Boris? O que está acontecendo comigo? Não? Meu cabeça! Artyom! O que é isso? Tipo, passaram para outra dimensão? Como assim? Se for sobreviver, essa perda deve ser eliminada. Não importa o custo. Eliminada. What the fuck? Mas eu acho que aquele era do Bang Não sei Todo mundo vai para outra dimensão Não é bom Oh Deus Chute-se! 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 Eu vou pegar os ladrões! Vamos! Acabem! Acabem! Artyom! Não foi! Não foi! Artyom! Tive o jogador! Nossa! Não deve ter deixado! Pai! Não! Pai! 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 Uhhh! Coquitado! Calma! Eu não tiver deixado o outro cara morrer, velho. Eu vacilei. ES Que graves! O que é isso? Será que foi de propósito eu ter caído assim? Para de atirar em mim! Vem aqui, rápido! Não use a flamethrower! Vem aqui! Eu gostei desse jogo porque você não sabe se é proposital ou se foi você que errou. Tipo, cadê o outro cara? Gostei desse jogo por causa disso. Eu era apenas o primeiro passo na minha jornada. Mas o caravão não foi mais longe. Então, antes de passar de caminho, bebemos para celebrar a nossa sobrevivência. A vodka não derrubou meu medo de viajar para a polícia só. Mas eu estava a partir de encontrar-me com um parceiro e notorioso. se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo se vocês estão gostando dessa série e das outras também, que isso me ajuda demais. E também, se vocês quiserem entrar no grupo do Face que eu tenho, é só clicar aqui na descrição. Tem grupo no Whats, tem página no Face, vocês podem encontrar todo o pessoal que acompanha por lá. Então, valeu e... Peace! Tchau! Tchau!